Hoje, assim que eu cheguei na Casa Grande Chovaz, eu tive uma surpresa muito boa e você vai ter também. Eles reformaram a loja, ficou mais bonita, mais espaçosa, ficou com requinte, viu? Você vai gostar quando entrar aqui. Depois tem o serviço também de pacotagem, né? Que levam os seus pacotes pro carro pra você ter tranquilidade, né? E poder comprar tudo que você quiser. Vai sair cheia de pacotes, mas não é você que vai carregar, não. E outra dica também, quero chamar a sua atenção. Você que vai presentear alguém, você que tem um hotel, uma academia ou um clube, você pode comprar toalha de banho, toalha de rosto, eles colocam o nome aí da sua empresa ou o nome daquela pessoa pra quem você quer presentear. E esse bordado é gratuito. Agora, se você quiser, né, que seja colocado lésia, eles têm um precinho especial aí pra você que comprar aqui na Casa Grande Chovaz. Artigos de cama, mesa e banho, artigos nacionais, importados, várias marcas, tem colcha pra cama, tem edredom, tem tudo pra você deixar a sua casa bem confortável, né? No capricho, tem essas colchas bem diferenciadas também pra você vir e aproveitar. Tudo em 5x100 juros no cartão. Esta colcha que nós estamos vendo é a colcha casal Jasmine. Vai a colcha, duas almofadas e duas capas pra travesseiro. Cinco parcelas de R$24,00. Não tá bom demais pra você vir aqui já comprar? Vamos andando, tem outras opções, inclusive, pra sua criança, viu? Tem ali kit pra benço, tem o cobertor pra sua criança, que elas adoram, né, esses cobertores com bichinho e tudo fica super graça. Você tem um conjunto também de colcha pro seu filho solteiro, pra sua filha, tem tapete, tem beira de cama, tapete de sisal, como este aqui, 1,5 por 2 a medida. Olha quantas cores que você pode vir e conferir. Cinco parcelas de R$9,60. E tem combinando beira de cama pra você, né, deixar aí, ficar super bonito também. Gostou? O cantinho da noiva do lado de cá, noiva, você pode fazer a sua lista, que tem coisas lindas. De segunda a sexta-feira, das 8h até as 6h, sábado das 8h até as 2h, na rua Maria Marculina, 650, no Brás. E tem estacionamento na mesma rua, no 591. É um estacionamento conveniado, é gratuito, você pode vir e ficar à vontade. O telefone é 6693-8941, ou então 291-5196. Casa Grande de Chovais, tá linda! Venha ver o que eles fizeram nessa loja.